Aê, dá uma atenção especial mulher Essa, você tem que tá surtada no pique da Frozen Usando aquele lança pra ficar meck No pique da Frozen, a mulher se amarra Aê, em brasa mulher A contagem, a contagem Um, dois, três, todas Oi, 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 oi Depois que ainda não quero ser pai Se não esquece de tomar remédio Porque ainda não quero ser pai Tu senta aqui, senta aqui, senta Tu senta se senta se demais Tu senta aqui, senta, se senta se demais Tu senta aqui, senta aqui, senta Cuida pra lá do rio Eu boto o pouco a cima, certo a cachota Chuta, 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 chutar pirão Coisa chuta, 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 pirão Vou jogar leite na tua mão dos prega e passar na boca Ai que coisa louca, ai que coisa louca Eu jogo leite na tua mão tu pega e passa na boca Ai que coisa louca, ai que coisa louca Eu jogo leite na tua mão tu pega e passa na boca Ai que coisa louca, ai que coisa louca Esse é o DJ Felipe, tá foda de verdade Olha a contagem, olha a contagem Um, dois, três, todas Só descese de tomar remédio, porque ainda não quero ser pai Tu seita que seita, tu seita, se seita, se seita, se demais Tu seita, se seita, se seita, se seita, se se demais Só descese de tomar remédio, porque ainda não quero ser pai Só descese de tomar remédio, porque ainda não quero ser pai Tu seita, se seita, se se seita, se 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 demais Tu seita, se 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 seita, se se se, se praia, se seita Vou jogar leite na tua mão tu esfrega E passa na boca, ai que coisa louca Fazendo barulho danado Pra mim você é o mais pica danado